Fala, meu príncipe! Cara, eu tô aqui ainda por Alenqué, né, dando uma passeada, esperando passar o Natal, passando o Natal e nesse momento a gente tá no banco da Praça de Santo Antônio, esperando o pessoal de Alenqué aparecer aí pra gente mostrar a praça, né, a Italiana chegou, cadê o povo de Alenqué pra mostrar a Praça da Matriz, pra ver como tá. Pra quem não conhece Alenqué, Alenqué fica em frente, fica no oeste do Pará, aproximadamente uns 760 quilômetros de Belém, um ponto que a gente chamaria de ponto equidistante entre Belém e Manaus. Manaus fica um pouco mais perto. A viagem de barco de camarote tá em torno de 600 a 800 reais o camarote, que é algo o Júnior lá de Cametá perguntou, né, então dá 600 a 700 quilômetros de camarote, o camarote, dependendo do barco, pode ser mais ou menos confortável. O camarote cabe duas pessoas, alguns camarotes vêm com banheiro dentro, né, no barco que a gente veio, o camarote não tinha banheiro, então eles chamam de suíte, um camarote que já vem com banheiro, a gente pagou, cabe duas pessoas, é um beliche, cabe duas pessoas com banheiro dentro. As camas são razoáveis, tem camas que cabe uma pessoa apenas na beliche, a parte de baixo e uma na parte de cima, mas tem cama um pouco mais larga, cabe duas pessoas, dá pra vir quatro, é uma questão de negociar com quem te vendeu, ou com o comandante ou quem tá te vendendo, que pode ser, é, caber duas pessoas numa cama. A rede tem dois ambientes, tem rede sem ar-condicionado e rede com ar-condicionado. A rede com ar-condicionado a gente encontrou numa média de 230 reais a passagem, 230 a 200 reais. Se você negociar a rede sem ar-condicionado, pode chegar a 180 reais. Oi, Viviane, tudo bem, minha querida? Beijo pra você. Rayane também, beijão, Rayane. Está aqui na praça, tentando, esperando o pessoal de Alenqué entrar aí pra gente mostrar como está a praça. Nós estamos numa época de cheia em Alenqué. Não tem aeroporto, deixa eu continuar ainda a questão do transporte, não tem aeroporto, tá, gente? O aeroporto tem um aeródromo, que seria uma espécie de aeroporto improvisado pra descer pequenas aeronaves. Então, normalmente, quem vem de Belém ou de Manaus vai ter que descer em Santarém, né, desce em Santarém e vem de barco ou de lanche, que foi o que nós viemos. A nossa, infelizmente, na travessia ali em frente de Santarém, é bem larga, lá no Encontro das Águas, nós tivemos um probleminha lá. Depois a gente pode falar pra vocês, a lancha é tipo catamarã, que tem três tamanhos. Uma menor, que não é catamarã, uma maior, que é enorme, de 140, acho que deve caber umas 140 ou mais pessoas, 150 passageiros por aí em torno. E uma intermediária, que foi a que nós viemos. Só que em frente de Santarém, no Encontro das Águas, venta muito essa época do ano. Então, venta bastante e nós tivemos uma intercorrência lá, com o vento, as condições atmosféricas não estavam boas, né, foi bem dramático. Eu já falei em outros vídeos, inclusive eu tava olhando, falei alguns palavrões, peço desculpa. Porque, de fato, eu fiquei bastante nervoso, tava com a família inteira, toda, meu esposo e filhos e minha mãe. E a lancha, quando foi fazer, viu que o vento tava muito forte, ventando muito. Ele foi fazer uma curva pra direita, pra retornar pra Santarém. E a lancha entrou de bico, cara, de bico numa onda enorme. E todo mundo se apavorou e correu pra frente da lancha. E quando correu pra frente da lancha, entrou água por cima da proa. Proa, pra quem não é do interior, pra quem não conhece, é a parte da frente da lancha. Entrou água bastante na lancha e graças à habilidade do comandante, diga-se de passagem, comandante de Alenquer, foi bastante habilidoso, desligou o motor, conseguiu contornar. Foi uma gritaria muito grande, né, a gente conseguiu que as pessoas retornassem aos bancos. Foi muito tenso. Teve gente que desmaiou, né, casal que desmaiou, passou mal, enfim. Foi bastante complicado, mas não é comum. Então, no inverno, nesse período de setembro, setembro, dezembro, dezembro, vamos colocar dezembro até março, de fato, venta bastante. Então, a gente não recomenda atravessar com ventos fortes na região em frente de Santarém ou na Bahia. Eu chamei na minha tese de doutorado, aquela região do Tapajós, na Foz do Tapajós, que é uma Foz Afogada, que seria a travessia de Belém pra região... Quem vai pro Curuá, faz essa travessia, quando vai pelo Arapchuna, é bem complicado. Chega, pra você ter uma ideia de largura, chega em torno de 32 quilômetros de largura. Eu medi e não deu 32 quilômetros. Deu 32 quilômetros em torno na diagonal, sendo do Porto de Santarém e Alim, pela Cargil, e atrás da Cargil, até a boca do rio Arapiuns. Então, deu 32 quilômetros. Mas o professor Tancredi, no doutorado dele, ele fala que deu em torno de 18 quilômetros, 22 quilômetros. Então, há uma divergência ali na travessia do Tapajós, que eu chamei de Bahia, mas na minha tese eu fui orientado a retirar o termo de Bahia, que não seria apropriado. Porque Bahia, você se utiliza pras regiões com as mesmas características, mas no mar, de encontro com o mar. Então, o Tapajós, por ser uma foz afogada, não poderia ser caracterizado como Bahia. Mas isso vamos deixar os geólogos para caracterizarem, ou ratificarem, ou retificarem esse termo. Mas em frente a Santarém, é o encontro das águas do rio Tapajós com o rio Amazonas. É bastante largo e venta bastante. Por isso que a gente teve esse probleminha com a lancha lá, mas não é comum. Eu recomendo, você pode vir. Agora, vamos mostrar pra galera, deixa eu até afastar mais a câmera aqui. Pra você pegar melhor, vamos mostrar a praça. A Praça de Santo Antônio é uma praça tradicional, é a batriz da cidade. Tem a festa no mês de junho, dá bastante gente, vem gente de todo o Brasil, vem a Alenquerense de todos os lugares. É bastante interessante. A gente tá aqui na parte do Coreto, né? Coreto é onde ocorrem algumas manifestações culturais. E aqui a gente vai na estátua de Santo Antônio. A gente tem uma companhia aqui, o garotinho, deixa eu ver. Qual é teu nome? São Paulo. Não é? São Paulo. Você é daqui dela aqui mesmo, João? É. Costuma andar de bicicleta aqui? Costumo. É? Você é filho de quem? De quem? De Naci. E Naci? É. Quem é, senhor Naci? Eu moro ali pra beira. Eu moro ali pra beira. Então, ele tá acompanhando a gente, tá sempre fazendo uma companhia. Vamos mostrar a estátua de Santo Antônio. É uma imagem que tem em frente à igreja de Santo Antônio, que durante o período da festa, as pessoas de Alenquer, o santo de longe de Alenquer, acabam vindo pra frente da estátua, da imagem, né? Você pode ver. E eles fazem a lavagem da imagem, dão banho, enfim. Lavam a imagem de Santo Antônio, que é bastante tradicional. A cidade de Alenquer é uma cidade católica, predominantemente católica. A colonização de Alenquer também é uma colonização católica. E Alenquer, diga-se de passagem, não nasce onde hoje a cidade de Alenquer nasceu, o início da colonização foi lá onde é hoje o município de Curuá, que chegou a ser parte de Alenquer hoje, é um município independente, com o nome de Arcozelos, né? Lá por volta dos anos de 1800 e um pedaço, não sou historiador, não vou me arriscar a dar uma dada. Mas quando ela é considerada ou elevada a categoria de cidade, já por volta de 1881. Então Alenquer teria uns cento e eu tiro a 1881, cento e poucos anos. Depois eu faço a conta e coloco pra vocês. Aí só assim os padres capuchinhos, né? Vêm pra essa região de onde é a cidade de Alenquer e fundam o município de Alenquer. Aqui o cruzeiro, deixa eu vir um pouco pra trás, o cruzeiro que fica em frente à igreja, também é um ponto turístico da cidade. Quem é de fora deve estar morrendo de saudade de estar aqui, a gente aproveitou. Eu viria durante a tarde filmar, mas por causa das luzes, né? Fica bem animado, fica bem interessante com as luzes, mas eu achei que a luz do dia ficaria bem mais legal pra mostrar pra vocês que estão aí. Então a gente tá aqui atrás de mim a imagem de Santo Antônio e a frente o cruzeiro. Atrás a gente vai virar a igreja de Santo Antônio, vou tentar colocar o mais o pouco possível. E a igreja, a gente vai entrar na igreja pra matar a saudade da galera e de Alenquer. Alenquer, diga-se de passagem, é uma cidade que tem bastante gente conhecida, inclusive nacionalmente, né? Um dos mais famosos e mais recentes alenquerenses é o escritor, poeta, político Benedito Monteiro, que a gente fez inclusive um documentário sobre o Benedito Monteiro, que você pode visitar o canal do professor Enilso lá no YouTube. Dá uma curtida que tem um documentário chamado Alenquer revelada, A História do Golpe Militar na Amazônia, que a gente fez aqui em Alenquer, cerca de uma hora e pouco o vídeo, dá pra assistir. A gente entrevistou as pessoas que viveram o momento da prisão do Benedito Monteiro durante o regime militar, que ainda estão vivas, né? Então a gente entrevistou o Caboclinho Rocha, entrevistou a professora Aureanina, que foi a base do livro, a base do documentário é o livro dela, Caboclinho Rocha, o papai, Zé Maria da Silva, que também foi um dos presos políticos daquele momento. Então assiste lá, dá um joinha no canal, que a gente precisa também. Digo isso de passagem, a gente não ganha nada com isso, pelo menos até agora a Google não depositou nada na minha conta. E aqui vou virar a câmera, deixa eu virar a câmera pra gente, a câmera pra você ver a igreja, né? Não mostrava muito mais a gente entrar na igreja, mas eu saio agora pra quem é de Manaus ou de Belém, matar a saudade, a igreja de Santo Antônio de Alenquete. Essa não é a original, né? A igreja, essa igreja já foi reformada. A gente tentou entrevistar a professora Raimunda Brilhante, que poderia dar mais informações, ou outra colega também da educação, pra falar um pouco mais sobre a história do município. Eu não sou historiador, diga-se de passagem. É, mas não foi só um curioso que mostra as coisas da cidade. Aqui a gente tá entrando na cidade, vamos nos benzer, pra estar em reforma, pra matar a saudade de Alenquete, oeste do estado do Pará. Essa é a entrada, a entrada aqui, a pia, pra você pegar água aberta nesse benzer. Eu tô vendo alguns trabalhadores fazendo reforma na igreja. A gente vai falar um pouquinho mais baixo, espero que vocês estejam ouvindo. Tá? Elze Lima tá aí, pra mostrar pra outra igreja. Pra quem tá com saudade da cidadezinha, mostrar, a gente vai falar um pouco menos, pra você passar, matar a saudade de Alenquete, oeste do Pará de Alenquete da Bírica, a história reformana, que é a imagem do Zinfocismo, na sequência, imagem de São José. Na frente, a imagem do... Não deu pra ler direito. E o altar. Muita gente casou, se batizou. Aqui nesse culto, acho que foi a primeira vez que eu falei em culto, a professora Teresinha ter sido, me botou por causa de uma leitura na Bíblia, acabei desmaiando, passei mal no meio, acho que era crise, mas alguma coisa assim. E o altar. Essa parte lá de trás, é uma parte ainda da igreja antiga, que foi preservada, em que se tem incluída, a igreja, a escala de hoje. É um visual mais lá de fora, pra que você possa partir, a igreja de São Antônio, de Alenquete, uma das festas mais, festas religiosas mais, movimentadas do oeste do Pará. Há bastante gente, Alenquete tem hoje cerca de sessenta e seis milhões de cantos, aproximadamente. e essa é a igreja matriz de São Antônio de Alenquete. Laurimar, parece que está vendo a gente aí. Laurimar, ela está em Manaus. É isso, Laurimar, dá uma resposta aí. Eu não sei se está dando para ouvir, porque teve uma reportagem, um vídeo que a gente fez com um canhoto, lá na frente da cidade, onde a câmera deu para trás, essa visão que vocês têm, ficou meio ruim o som. Eu espero que vocês estejam vendo, ouvindo. A igreja de Santo Antônio de Alenquete, Praça da Matriz, também tem um vídeo, um vídeo durante a festa, no canal do Professor E. News. Aproveita, assiste lá, dá um joinha. Eu matando a saudade, do povo que está de fora, o Léo, o Léo lá em São Paulo, um abraço para o Léo. Um abraço também para a minha amiga Márcia Oliveira, e toda vez, ela pede para eu dar um alô para ela. Rodrigo de Freitas, também, lá em Altamira, ali, Salão Pio 12, muito conhecido de quem é de Alenquete. Augusto Repolho, também, ali, acho que é paróquia, paróquia, onde os paróquia se aminoram. A gente observa bastante torre, né? Torre, hoje, nós tínhamos apenas uma, hoje tem bastante. Então, está pegando os três, os três principais operadoras, no caso, o Vivo, o Tim, e o Claro, não sei se pega oito, mas aqui à frente, a gente tem o Clipper. O Clipper, pra quem não sabe, é o espaço onde a parte social da festa ocorre, né? Onde tem os restaurantes, é o pessoal mais sofisticado que a gente tem. E lá pra frente, aqui nessa rua, era onde funcionava a voz da liberdade, do Raimundo Santo, que foi um locutor famoso, radialista, locutor em Alenquer, a casa do seu Omar, Omar Arraes, né? aqui e do lado, era onde funcionava a voz da liberdade. A voz da liberdade também está no nosso documentário, dá uma olhada lá. A gente vai chegar até ao... Vamos ao vivo, vamos direto, vamos gastar essa internet aqui, a gente vai direto até o Gêncio Simões, né? O Gêncio Simões, que é a escola tradicional de Alenquer, a escola onde as pessoas de mais posses, digamos assim, estudaram no grupo tradicional, na escola que a gente gostava. Mas acho que pesa pra caramba o equipamento, mas vamos ver se a gente dá uma chegada comércio, afinal era comércio, mas é um comércio hoje de um amigo nosso, Barriga, vamos ver se o Barriga tá por aí, Ana Paula, Lá em Brasília, vamos ver o Barriga, deixa eu ver se o Barriga tá por aí, vamos lá. Alô! Segura aí, segura aí, cadê o Barriga? Tá aqui o cara, então a gente tá, ao vivo mostrando o rapaz aqui, fala Barriga, beleza? É, como que tá? Fala alô pra galera aí. Opa, um abraço, Feliz Natal pra todo mundo, meu amigo, pra todos vocês. Brasília, Brasília, quem tá em Brasília? Só a Paula, a Paula com o marido e os meninos. Beleza. Feliz Natal pra todos eles. Obrigado. Deixa eu só finalizar aqui no Fugia Simões e eu volto aí contigo pra conversar. Beleza, meu amigo. Ah, valeu. Tá, um abraço. Então, voltando a barriga, né? Aí é o comecente. Vamos chegar mais aqui atrás. Aqui, cara, que era legal, que era onde funcionava uma padaria, né? Padaria, se não me engano, ideal, né? Que era a padaria tinha uns pães assim, deliciosos. Hoje não funciona mais. Aqui é a casa do seu Jabez de Diniz e ali eles estão lá mas a gente não vai entrar agora, né? Opa, seu Jabez. Tudo bem? Estou mostrando aqui a parreira do senhor, a mais velha. Não, não, senhor. Eu vou só aqui no Fugia Simões e eu volto depois pra conversar melhor. Tá? Tá? Eu estou só mostrando e falando um pouquinho da vida aí. Tá? pra quê? Pra quê? É pro Facebook. Facebook. É. Eu já mandei o alô pra Paula lá em Brasília que ela já apareceu aqui de vendo. Tá? Eu vou... Tá? Eu já volto aí com o senhor. Então, dando continuidade, seu Jabez é um 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 com a maçonaria, né, sei, de repente, que a maçonaria também teve uma época muito forte aqui em Alenqué, né, hoje ainda tem bastante mações, e o Fulgêncio Simões, o grupo escolar, hoje, escola estadual do ensino fundamental, Fulgêncio Simões, cara, muita gente importante do município estudou aqui, Fulgêncio Simões, vamos ver se a gente consegue dar uma entrada para finalizar dentro do Fulgêncio, né, olha que maravilha, a arquitetura dele é linda, acho que é neoclássica, né, linda, 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 linda do Fulgêncio Simões, vamos dar uma entrada para finalizar dentro do Fulgêncio, acho que vale a pena para quem está de fora, vamos dar uma entrada lá, Fulgêncio, as escadarias do Fulgêncio, eu só estudei uma vez aqui, na época que a minha escola, Maria Valmon estava em reforma, aí galera, tá subindo para matar a saudade da escola dos ensinos, vamos ver se deixa a gente filmar aí, né, vamos ver, já vamos, a gente vai levantar, levantar porque a gente não fugiu a autorização, vamos finalizar aqui na entrada da escola Fulgêncio Simões, os alunos estão saindo, então, para matar a saudade da escola, Fulgêncio Simões em Alenqué, um abraço para você, dar uma passada no canal do Professor Henilcio, estou com mão dormente, pesa bastante, valeu, meu príncipe, Alenqué, Pará, Amazônia, Brasil, beijo, canal do Professor Henilcio no YouTube, quem perder no Facebook, a gente vai reunir todos esses vídeos e vai para o YouTube, Professor Henilcio no YouTube, beijo, abraço, a gente volta lá da orla, lá da frente, mostrando como está o Rio, beleza? Valeu! E aí